Música A Comissão de Servidores Públicos da Alerj vai enviar um ofício para a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária pedindo a reserva de 114 vagas no novo concurso para policiais penais As vagas devem ser preenchidas por candidatos aprovados no concurso de 2012 Os parlamentares voltaram a se reunir para discutir a situação dos 263 candidatos da prova de 2012 que passaram em janeiro deste ano pelo TAF, o teste de aptidão física da CEAP Eles ainda vão ser submetidos a mais quatro etapas do concurso Teste psicotécnico, exames médicos, pesquisa social e curso preparatório Eles estão seguindo as etapas do certame, fizeram o TAF, passaram agora pelo psicotécnico A próxima etapa é o exame médico, investigação social e escola de academia Todos os 263 irão passar por todas as etapas do certame Apesar da garantia da CEAP de que todos vão passar pelas etapas do concurso A secretaria possui apenas 137 vagas destinadas aos concursados de 2012 Essas vagas foram garantidas num termo de ajustamento de conduta Um TAC celebrado em 2021 entre o Ministério Público, a Procuradoria-Geral do Estado e a ALERJ O TAC reservou as vagas, embora o concurso de 2012 já tenha perdido a validade O TAC busca uma solução no conflito histórico dos concursos da CEAP Acolheu todas as demandas dos concursados, dos candidatos interessados, dos três concursos E buscou uma solução extraordinária, excepcional O que eu quero dizer com isso? Ele superou até mesmo entendimentos jurídicos que inviabilizam o chamamento desses candidatos Mas o esforço conjunto da ALERJ, do Ministério Público, da Defensoria e da Procuradoria-Geral do Estado Admitiu o chamamento desses 137 para o preenchimento desses 137 vagas Foram mais de 700 candidatos, agora há um número remanescente de candidatos ainda nesse processo de chamamento Agora os parlamentares querem garantir que o excedente de candidatos seja aproveitado Caso o governo anuncie um novo concurso, o que já foi solicitado pela CEAP com 447 vagas A presidente da comissão, deputada Marta Rocha, sugere que desse total 114 vagas sejam reservadas para os concursados de 2012 Que não tiverem as vagas garantidas no TAC O que nós vamos fazer é solicitar a secretária que mantenha essas 114 vagas De pessoas que foram aprovadas e que continuam fazendo as outras etapas Que é exatamente o exame psicotécnico, o exame médico e também a investigação social Para que essas vagas estejam bloqueadas no novo concurso público Nós não somos contra o concurso público, mas o concurso público leva de um a um ano e meio Para que possa ter a efetividade da nomeação dos aprovados Então se a gente puder aproveitar essas pessoas que estão sendo ainda submetidas Às etapas do concurso, a secretária vai ter 114 pessoas prontas para serem colocadas No sistema penitenciário como policiais penais em cerca de 4, 5 meses Música Música Música